Tutorial do Magistar. A pontagem aqui é a 110, então a gente vai mudar a chave, que vai aqui em 2020. Pronto, conectar as caixas nessas duas entradas. A primeira, elas vão ficar assim. Ligando o aparelho, aqui é a chave da rádio ANCM, que eu estou aqui. Tudo o seu em reportagem. Mudando a chave pra ANCM. O Diego, em 2019. A Santa. A gente vai testar uma mídia original. Vai mudar ali a chave pra CD. O controle tem que tirar esse plástico da bateria. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, para testar o USB, vai continuar chaveado, vai plugar o USB e pressionar ali, no média select, até encontrar. Se a pessoa, o cliente for usar um cartão SD, é só pressionar de novo até encontrar o SD. E, para voltar para o CD, é a mesma coisa. Desligando.